Gente, nessa época de festas e férias, né, sempre surge aquela preocupação a mais pra quem vai viajar e não tem com quem deixar o bichinho de estimação. Esse é o caso, todo mundo fica preocupado, né, com quem que eu vou deixar o amiguinho, afinal, às vezes a viagem não permite que você leve ali o seu pet. É hora de procurar os hotéis de animais. E nessa época, meu amigo, a demanda quase triplica no oeste do estado. Dá uma olhada. Aquela expressão, bom pra cachorro, deve ter saído desse hotel em Álvares Machado. Um verdadeiro resort para animais. E eles levam um vidão, viu? Não falta espaço para brincadeiras e tem até piscina. Opção pra quem vai viajar e não quer deixar o cão sozinho. O hotel faz tanto sucesso que já atingiu a capacidade máxima de hospedagem. Antes do Natal, a gente já estava dispensando agora para o Ano Novo. A demanda é muito grande. É uma pena, né, porque a gente não consegue atender mais. O dia todo tem atividade para os animais. Recebem tratamento que prioriza o conforto. São 24 horas de atenção e tem até serviço de adestramento. Nesse pacote cheio de cuidados, não dá para deixar os donos sem saber como estão os bichinhos de estimação. Por isso, diariamente, eles recebem fotos e vídeos daqui do hotel. Para tranquilizar o cliente, né, eles ficam satisfeitos, ficam tranquilos, viajam tranquilos, porque é uma preocupação grande, porque é um filho, querendo ou não, é um filho. Essa de confiar nos hotéis e cuidadores particulares virou tendência já há alguns anos e tem se fortalecido. Tanto que a Bárbara colocou a própria casa à disposição e está fazendo sucesso. Mas ela já avisou, também não tem mais vaga. Prefere trabalhar com um número limitado para dar o cuidado necessário para todos os animais. Agora, nessa época, né, é uma época que a gente tem muita procura de vagas para hospedagem, então a gente já está lotado, né, e assim, a gente tem um limite para que eles fiquem confortáveis. Cachorro gosta de rotina, né, eles adoram, na verdade. Então, é horário para comer, horário para brincar, horário para descansar. Segundo o azotecnista, que virou babá de cachorro, é o dia todo empenhada para garantir a tranquilidade de quem confia o serviço a ela. A segurar que os cães fiquem à vontade, como se os donos estivessem por perto. Ver eles correndo, felizes, livres, assim, é tudo de bom. É muito legal mesmo, tanto que esse mercado movimenta muitos bilhões de reais todos os anos aí no mundo. E tem também alguns aplicativos que fazem a relação, pessoal, de pessoas que querem receber animais durante a hospedagem, pessoas que estão buscando. É muito legal, você busca lá, eu tenho um animal de tal porte, pequeno porte, por exemplo. Na cidade de Rio Preto, por exemplo. Aí a pessoa que tem uma casa e gostaria de receber, se coloca como candidata, como aí anfitriã. Depois você faz a negociação e paga para essa pessoa. É uma forma muito legal também, viu, pessoal? A diária em hotéis de animais na região de Prudente varia aí de 50 a 80 reais. Dependendo do número de dias que você ficar fora, tem que colocar a mão no bolso. Dependendo do número de dias que você ficar fora, tem que colocar a mão no bolso.